Pode comemorar, Brasileirinho! E a Dinho aconteceu pra surpresa de muitos que achavam que era só hype. E mais do que isso, tomou uma proporção internacional. Mas antes de mostrar, queria dizer que se olhou o botão de like e não clicou, mamou. O Lindinho abriu live essa madrugada com o título. Abrindo mercadorias que comprei pela internet. Chegou tudo? Despretencioso. Mas aí pouco tempo depois, o inesperado aconteceu. Ah, não apareceu! E o chat o quê? Foi a loucura. Se liga. Me atrapalharam aqui, galera. E pouco tempo depois, o chat ainda pediu um beijo dos dois. E a Yaya vestiu a camisa 10, colocou a faixa e toma! E isso foi para sabe onde? No encontro com Fátima Bernardes. Destaque aqui também, olha. Yadinho, as redes estão shippando os gamers. Yaya e Lindinho, ele ganhou um selinho dela. É um dos assuntos mais comentados nesse momento, pessoal. Yadinho zerou a internet e foi parar na TV. E mais do que isso, além de ficar em sétimo no Trends do Twitter, o Felipe Neto tweetou hashtag Yadinho é amor sim. A Astralis publicou hashtag Yadinho falando Que história linda! Parabéns, Yaya e Lindinho! A nave, além de colocar hashtag Yadinho no nome de perfil, ainda publicou. Talvez pra você seja um dia comum, mas pra nós é hashtag Yadinho Day. E no mundo do futebol, o Neymar lançou Não me pergunte o porquê, mas hashtag Yadinho. Além disso, o Manchester City ainda mandou essa. Yaya Turé mais Fernandinho é igual a Yadinho. Eu não sei nem o que pensar, cara. O Corinthians, a Confederação Brasileira de Judô, além de muitos outros incontáveis tweets sobre o assunto, surgiram. Até cupom tá rolando. A Rezê tá dando desconto de 15% pra utilizar o cupom Yadinho na compra. E se você não encontrou um amor ainda, segue a dica. Já que não encontrei o amor com o Yadinho, vou garantir meu futuro concurso do Senai. Eu amo marketing, cara. Por fim, fiquem com essa indireta do Muca pra Mayumi.